Acesse o sistema em sysloglab.aids.gov.br. Na tela inicial, constam os principais informes de comunicação referentes ao SyslogLab. Insira o login e a senha fornecidos por e-mail para acesso ao sistema e clique em Entrar. Na primeira tela após o login, a UF já virá pré-selecionada de acordo com a UF de cadastro do usuário logado. Selecione a instituição para a qual deseja cadastrar a rede de capilaridade e clique em Confirmar. Você será levado à tela inicial do seu estado, que contém os principais informes de comunicação referentes à rede de teste rápidos. Para cadastrar a rede de distribuição, clique em Rede de Distribuição e depois novamente em Rede de Distribuição. A rede será apresentada na tela. Esta é a estrutura da rede de capilaridade de testes rápidos, com suas regionais, municipais, almoxarifados e unidades de saúde. Para abrir as pastas e visualizar as instituições vinculadas, clique no sinal de mais. No início do cadastro da rede, você notará que não haverá nenhuma instituição cadastrada até que você a construa. Vamos à construção da rede. A primeira instituição a ser cadastrada é o almoxarifado do Estado. Ele será o responsável por reportar mensalmente no sistema o recebimento dos kits pelo Estado e sua redistribuição. Para cadastrá-lo, clique em Almoxarifados vinculados. Clique em Incluir novo. A tela de cadastro será apresentada. O primeiro item do cadastro é a vinculação. Para vincular o almoxarifado, selecione o estado ao qual o almoxarifado será vinculado. Neste caso, o sistema apresentará apenas uma opção. Depois de fazer o vínculo, cadastre os dados do almoxarifado. Os campos marcados com asterisco vermelho são obrigatórios. Você vai cadastrar o nome da instituição, o endereço, o bairro, o município. Note que o sistema mostra uma lista dos municípios existentes no Estado. Selecione o município desejado. O CEP, o telefone, o e-mail, o CNPJ. O campo Data de Cadastramento será preenchido automaticamente pelo sistema. Cadastre o início da atividade logística. O início da atividade logística é o mês e o ano em que o sistema deve considerar como o início da gestão das informações do mapa pela ferramenta. Desta forma, a data a ser colocada neste campo deve ser o mês em que os mapas e boletins passarão a ser preenchidos no CISLOGLAB pela instituição em questão. Como exemplo, vamos colocar agosto de 2015. Clique em Gravar e confira se a mensagem Os dados foram atualizados com sucesso apareceu na tela. Verifique se o almoxarifado foi incluído na rede vinculado ao Estado. O sistema dará um número de cadastro ao almoxarifado vinculado. Agora que o almoxarifado está cadastrado, é necessário cadastrar o usuário responsável pelo preenchimento mensal do recebimento de insumos e do mapa do almoxarifado. Para cadastrá-lo, clique no ícone ao lado de Incluir Login. Insira o CPF do usuário a ter acesso ao preenchimento do recebimento e mapa do almoxarifado. E clique em Continuar. Cadastre os dados do usuário. Os dados são nome completo, sexo, o login e a senha já virão preenchidos, cadastre o e-mail e selecione os itens para os quais o usuário terá permissão ao preenchimento. Para o almoxarifado, as permissões possíveis são o mapa de testes rápidos de HIV, o mapa de testes rápidos de sífilis e o mapa de testes rápidos de hepatite. No caso, eu vou selecionar todas as três opções. Clique em Gravar. O sistema informará que os dados foram atualizados com sucesso. O usuário cadastrado receberá no e-mail as informações sobre o login e senha. Para conferir a inclusão do usuário responsável pelas informações do almoxarifado, clique em Voltar e verifique se o nome do usuário foi incluído na lista. Após a criação do almoxarifado do Estado, vamos cadastrar as suas regionais de saúde. Para cadastrar uma regional de saúde, clique em Regionais vinculadas e depois clique em Incluir nova. A tela de cadastro será apresentada. Da mesma forma que no cadastro do almoxarifado, o primeiro passo é a vinculação da regional ao Estado. Após fazer o vínculo, cadastre os dados da regional. Cadastre o início da sua atividade logística e clique em Gravar. Confira se a regional foi incluída na rede e vinculada ao Estado. O próximo passo é cadastrar o responsável pelo preenchimento das informações da regional. Retomando, clique no ícone ao lado de Incluir login, insira o CPF do usuário e clique em Continuar. Confira os dados do usuário e selecione os itens para os quais ele terá permissão. Para o caso das regionais, que fazem a consolidação dos dados de sua região, as opções são os mapas de cada teste e os boletins de cada teste. Aqui, vamos supor que este usuário seja responsável somente pelas informações referentes à hepatite. Então, vamos selecionar apenas as permissões para mapa de hepatite e boletim de hepatite. Clique em Gravar. O sistema informará que os dados foram atualizados com sucesso e o usuário receberá no e-mail cadastrado as informações sobre o login e senha. Lembre-se de voltar na tela anterior e conferir se o login foi criado. Como cadastramos apenas o usuário responsável pelas hepatites, agora vamos cadastrar o usuário responsável pelo HIV e pela sífilis. Clique novamente no ícone ao lado de Incluir login, insira o CPF do usuário e clique em Continuar. Confira os dados do usuário e selecione as permissões para HIV e sífilis. Clique em Gravar e volte à tela anterior. Você vai ver agora dois usuários cadastrados. Note que aqui podem ser cadastrados quantos responsáveis forem necessários. Após o cadastro da regional, cadastro o almoxarifado dessa regional, que será o responsável por reportar mensalmente os recebimentos do kit pela regional e sua redistribuição. Relembrando, clique em Almoxarifados vinculados, clique em Incluir novo, a tela de cadastro será apresentada. Faça a vinculação, neste caso, a vinculação será a regional 1 e não mais ao Estado. Cadastre os dados do almoxarifado e clique em Gravar. Não esqueça de cadastrar os usuários responsáveis pelo preenchimento das informações do almoxarifado da regional. Veja a rede com as suas regionais cadastradas e os seus almoxarifados vinculados. Agora que já temos o almoxarifado estadual e as regionais cadastradas com seus respectivos almoxarifados, vamos ao cadastro das Secretarias Municipais de Saúde. O procedimento para a criação das municipais é o mesmo das regionais. Clique em Municipais vinculadas, Depois clique em Incluir nova para visualização da tela de cadastro. Vamos fazer a vinculação do município à instituição correspondente. Note que a vinculação de uma instituição deve ser feita à instituição da qual ela recebe os testes rápidos, que no caso das municipais, pode ser de alguma regional ou direto do Estado. Neste caso, vamos vinculá-la à regional 1. Vamos cadastrar os dados da Municipal. Uma dica, nomeie a instituição como SMS e o nome do município para facilitar a visualização da Municipal na rede. Em seguida, aperte o botão Gravar. Lembre-se de conferir se a Municipal foi incluída na rede com a vinculação correta. Você pode perceber que agora abaixo da regional temos o almoxarifado que havíamos cadastrado anteriormente e a Municipal. Agora, vamos cadastrar os responsáveis pelo preenchimento das informações da Municipal da mesma forma que foi feito para as regionais e para os almoxarifados. Após o cadastro da Municipal, vamos cadastrar o seu almoxarifado e seus usuários responsáveis. Confira a inclusão da vinculação do almoxarifado ao município. Veja a rede montada com os municípios da regional 1 e seus almoxarifados vinculados. Agora que já temos as instâncias distribuidoras cadastradas, vamos cadastrar as unidades de saúde que realizam os testes rápidos. Aqui temos uma informação importante. Como a base de dados do SyslogLab é a mesma base do Ciclon e do Cicel, é possível que algumas unidades de saúde já estejam previamente cadastradas no sistema, porém não vinculadas, não fazendo parte da rede. Então, atenção, antes de incluir uma nova unidade de saúde, verifique se ela já está cadastrada em unidades de saúde sem vínculo. Isso evitará a duplicidade de cadastro de instituições. Para cadastrar uma unidade de saúde, clique em unidades de saúde vinculadas, depois clique em incluir nova. Faça a vinculação da unidade de saúde à instituição correspondente. As unidades podem ser vinculadas a uma municipal, a uma regional ou a um estado, dependendo de quem essa unidade recebe os testes. Aqui, vamos vinculá-la ao município 1, já que é dele que a unidade recebe os testes rápidos nesse exemplo. Vamos cadastrar os dados da unidade de saúde. Como o sistema separa o tipo de unidade de saúde, a primeira informação a ser preenchida é o tipo da unidade de saúde que está sendo cadastrada. Selecione o tipo de unidade de saúde da lista de possíveis tipos cadastrados no sistema. Preencha-se de mais campos, que são os mesmos campos do cadastro das regionais e municipais. E grave, lembre-se de conferir se a unidade foi incluída na rede com a vinculação correta. Não se esqueça de dar o acesso ao usuário da unidade de saúde para preenchimento mensal das informações de mapa e boletim. Agora que a rede já foi toda cadastrada, veja como ficou no sistema. Os itens que aparecem no primeiro nível das pastas vinculadas são os que estão vinculados diretamente ao Estado. Neste caso, temos vinculado ao Estado 4 regionais, nenhuma municipal, 1 almoxarifado e nenhuma unidade de saúde. Lembrem-se que instituições que estão na pasta sem vínculo não fazem parte da rede. Notem que todas as instâncias que recebem e redistribuem os testes possuem um almoxarifado vinculado. Você perceberá a importância disto na videoaula sobre o preenchimento do recebimento de insumos e mapas. Vamos agora recapitular alguns pontos importantes. Para fazer parte da rede, é necessário que a instituição esteja vinculada. Instituições cadastradas, porém não vinculadas, não fazem parte da rede. A vinculação de uma instituição deve ser feita à instituição a qual ela recebe os testes rápidos. Caso um Estado trabalhe com a lógica de regionais, mas distribua testes também diretamente para algum município ou até para uma unidade de saúde, estes deverão estar vinculados direto ao Estado. Vamos apresentar agora alguns tipos possíveis de configuração de rede. Esta rede possui apenas o Estado, algumas regionais e algumas unidades de saúde, não trabalhando com a lógica de secretarias municipais. Esta outra rede não trabalha com a lógica de regionais. Logo, o Estado distribui direto para o município, que distribui direto para as unidades de saúde. Neste outro caso, o Estado trabalha com regionais, porém distribui direto para algumas municipais. Além disso, as regionais também distribuem para outras municipais, ficando assim a configuração da rede. Algumas informações adicionais. Caso alguma vinculação seja feita incorretamente, basta voltar no cadastro dessa instituição e alterar a vinculação. Note que não é possível excluir o cadastro de uma instituição, mas para excluí-la da rede, basta desvinculá-la de qualquer outra instituição, escolhendo a seleção vazia na vinculação. Esta instituição ficará na lista de desvinculadas e poderá ser novamente vinculada, caso seja necessário. da rede. É. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL